Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de gestão da produção. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre Kaizen. O Kaizen, que é muito comum ouvir falar sobre esse termo, principalmente já na sua definição, que é a melhoria contínua, nas indústrias de forma geral. O Kaizen, que é a origem da palavra, é uma palavra de origem japonesa, e significa justamente mudança. É o termo base dela, é mudar para melhor. Então, ele tem como base justamente a filosofia japonesa, essa sequência aí. Só que, muitas vezes, a gente se depara com o termo, tem aquele conhecimento empírico sobre o processo, e indica, poxa, o Kaizen em melhoria contínua é fácil, eu consigo aplicar. Só que, como é que você faz esse tipo de aplicação? Ou seja, para um processo ser robusto, como a gente fala popularmente na indústria, para ele ser robusto, ele precisa ter dados, que consequentemente vão estar gerando indicadores e uma análise de desempenho. Ou seja, não é simplesmente a ação do pensar e achar que todo mundo está com a mesma sintonia. Para você chegar a um processo desse de melhoria contínua, é preciso ter dados, análise de dados no que diz respeito ao ciclo. Então, se a gente for levar isso aí para esse universo da gestão, essa expressão é mais que uma ferramenta de gestão. Ela é uma filosofia, justamente para quem pratica. Então, você simplesmente pegar o termo e achar que vai aplicar ele de forma plena, sem ter nenhum dado, sem ter nenhuma análise, e isso aí para um âmbito industrial é muito complexo. Você ter uma aplicação para a sua vida, para o seu cotidiano, você pode ter os parâmetros, ter sua análise mental e verificar que o processo está tendo uma melhoria, as pessoas ao seu redor. Mas no ciclo industrial, é muito comum a gente precisar comprovar, porque a gente está falando de valores que estão sendo investidos. Então, não dá para trazer uma ação como essa e achar que simplesmente falar de mudança que vai se mudar. Então, é um ponto muito importante. Lembrando sempre que o Kaizen, a nível de filosofia, quando a gente fala de um âmbito industrial, a gente está falando de um âmbito industrial que é geral, ou seja, atingindo todos os níveis dessa esfera. Se a gente for trazer, refinar mais o conceito, a gente pode entrar justamente na seguinte ação, uma definição do Kaizen como um processo de aprimoramento contínuo que consiste na busca justamente de melhorias para a inovação dos processos produtivos. Levando em consideração toda a competitividade industrial, a filosofia do Kaizen, inclusive aplicada a vários modelos de gestões, faz uma diferença enorme. Mas, como eu disse no início, é uma coisa que tem que estar muito bem estruturada. Ela não pode estar só na minha mente, na sua mente, ela tem que estar em toda a esfera. Todo mundo tem que estar vivendo essa filosofia para ela ser efetiva e ter análise de dados para poder comprovar que o ciclo realmente vem tendo melhoras. Ou seja, se a gente for observar de forma resumida, o Kaizen acaba tendo um foco em eliminar problemas de uma organização através justamente de identificação desses potenciais de melhoria, que justamente é possibilitado pela participação de todos envolvidos nessa resolução de problema. Então, esse ciclo contínuo vai fazer parte de uma rotina. E fazendo parte de uma rotina, ela vai começar a gerar dados. A gente não pode colocar o Kaizen como um indicador de performance. Isso é muito importante. E as ações em volta das pessoas é que vão fazer com que o sistema venha a ter uma melhoria de desempenho. Então, é muito importante analisar isso para justamente verificar a aplicabilidade do processo. Tá bom? Próximo vídeo, para não ficar tão extenso, a gente dá continuidade sobre essa filosofia do Kaizen. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!